É isso aí pessoal, terça-feira, 14 de outubro de 2014, rua Minas Gerais em Santos, e hoje eu vim até aqui para mostrar para vocês estes equipamentos, estes elementos que a gente vê ainda na rua, pendurados aqui nos postes, presos aos postes, que são os suportes da sustentação da antiga linha 40 de trolebus. Olha, os trolebus 40 da linha 40, eles deixaram de ser, a linha 40 na verdade deixou de ser operada por trolebus nos anos 90, ou seja, estamos em 2014, ou seja, mais de 20 anos que não temos trolebus aqui, mas a rede aérea, olha só, a sustentação da rede aérea, estes postes que sustentavam os fios do trolebus continuam aqui por toda esta rua Minas Gerais, aqui onde temos o clube, o Tênis Clube de Santos, é uma rua bem legal, bem charmosa, vamos dizer assim, do bairro do Boqueirão. Então, para registrar aqui para vocês, que a linha 40 de trolebus, ela foi inaugurada no finalzinho, em outubro de 1967, ou seja, há 47 anos, a linha de trolebus começou, da linha 40 começou a circular exatamente por aqui, onde, pela Minas Gerais, ela fazia o caminho da volta para o centro, vindo lá do Orquidário, passando pelo Gonzaga, rua Galen Carvalhal e Minas Gerais, e depois seguia em diante até a Avenida Conselheiro Neves, em direção ao centro da cidade, se unindo às outras linhas de trolebus que havia na época, que era a linha 4, e também um pedacinho da linha 5, que eles se encontravam aqui. Estou mostrando aqui um pouquinho esse aspecto da rua Minas Gerais, e esses detalhes que ficaram assim, vamos dizer assim, esquecidos, né? Porque talvez, acredito que saíram, não é viável retirar essas redes aéreas, porque precisa contratar alguém só para retirar esses postes de sustentação. Aqui, por exemplo, aqui já não temos mais. Então, somente quando há alguma intervenção mais séria, é que não temos mais. Mas, por toda a extensão da rua Minas Gerais, a gente vê os postes. Olha, por exemplo, aqui, temos essa árvore. Mas, se você olhar bem, você vai ver que está ali o suporte da sustentação da rede aérea do trolebus. Que, mesmo se um dia voltasse o trolebus a circular por aqui, provavelmente eles não iam aproveitar essas peças, porque já estão desgastadas, né? Com a ação do tempo. É um pouquinho da história de Santos, que temos ainda alguns vestígios de uma história antiga, né? Da cidade de Santos. Não é muito antiga, vamos dizer assim, porque década de 90. Então, para lembrar para vocês, a linha 40 existe ainda, só que servida por ônibus a diesel. É isso aí. Rua Minas Gerais Santos, um pouquinho da cidade, sempre conversando com vocês a respeito de coisas da cidade de Santos, ok? Um grande abraço e até a próxima.